Não, a Renata pisou na linha já. Já começa o vídeo assim, gente. A Renata pisou na linha, já fiquei putaça com ela, já discutimos aqui. Ai, meu Deus do céu. Mano, tava enrolando a linha aqui, Vi? Olha o que que aconteceu. O pai fez mó cara de bolsa. Tava enrolando assim, ó. Do nada, a carretilha fez assim, ó. Se liga. A carretilha emprestada, mano. O que que eu vou fazer? Nem derrubei nem nada. Nada soltou. E agora? Chora. Ah, obrigada. Ajudou bastante. Ai, conta que ela tá aí. Olha, parece que eu quebrei. Tá soltando meio. Ah, sabe melhor. Vou deixar sem o cabo, senão eu vou esquecer e vou fazer merda. Ó, tem um manual tá ali, ó. Longe, será que ela vem buscar? Aqui em cima, ó. Tá vendo o peixinho? Vem com certeza. Não focou. Vou botar uma raiz de puxa agora. Cadê? Nossa, ali tem um pipão. O que se voa? Longe a cabeça lá. O que será que é? Ó, pessoal. Rainha do Felipe, corte, 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 esquece. Será que tá boa? Vamos tentar. Ó, largadinha. Ó. Largadinha. Nossa, mulherinha. Vai ser tipo, sei lá, dá um tantinho pra cair os respingos, né? É. O cara vai te ver já mais rápido. Ah, tem perda de mim. Vou meter marinha. E aí, Fá? Ó, porque ela tá na minha linha aí, ó, pai. Se me cortar, já sabe. Ó o passarinho ali, ó, passando a maior imagem. De filme. Mó imagem, mó cena de filme. Ó. Que é esse? Ó o cara vivo. Ai, tá aqui no rei. Ó. Acaba jogando um monte de linho. Puxando, descarregando ou largada? Largada. Largada? Largada? Ih, errou minha linha. Ele tá meio sem noção de distância, igual eu. Não sabe calcular. Mano, essa linha aqui, ó, tá fazendo orelhinha. A linha tá molhada, tá limpada. Mas beleza, a carreira já quebrou. Mas tá tudo ok. Vai dar certo. Fê. Ó, então com o pedaçozinho tá bom. Esse pedaço aqui ainda é seu que tá jogando fora. Meu pai reaproveitou a linha que eu ia jogar fora. Depois vou lá do cara. Gente, a gente tá me empinando aqui, ó. Quebrou? Não, esse pedacinho tá me empinando lá fora. Agora vai comer. A gente ficou aqui, ó, a tarde toda. Não conseguiu tirar a cruz, porque ninguém quer vir buscar. O pessoal quer ficar só fazendo os pipão, porque de domingo tem pipão aqui. Aí, mano, o cara parou o pipão, picotou, ficou com a rabiola na linha. Ele tirou do alto pra guardar a rabiola e botou no alto de novo. E me mandou a busca. É incrível, é incrível. Ó, agora o cara vem. Será? Vou dar uma abraçadinha aqui. Tô com força nenhuma. Será que eu tô mais perto, tô mais longe, não sei. Você tá igual. Hum, não pegou. Tô mais perto, né, pai? É. Já foi? Já foi, rê. Só rodadinha, dá um zoomzinho. Ih, pai, fiz média, fiz cagada já, só foi zoar. Meu pão. Puta, não deu pão, não. Embaraçou na culpa. Dá uns capão, dá uns pacão. Aí. Ah, rasguei, rê. Puta, merda. Que durex. Deixa eu me levar certo aqui pra mim. Vou ter que botar no alto, não descarrega, não vai. Não, mas vai entrar pra mim, para lá, só que você põe aí. Ah, gente. Torre, pra vocês, presente, quer? Não, obrigada. Gente, porque até a gente tá dando pra tirar um cruz aqui. Incrível. Vamos ver se mais alguém sobe. Ô, tava desembaraçando aqui, ó. Se liga, linha. Ó, deixa eu ver a sua linha. Mesmo, Alinha, os caras tão comendo linha aqui. Que coisa feia, por isso que nós corta aí, ó. Comendo linha do meu pai, gente. Tá uma vergonha na cara, hein. Nossa, tá longe o quadrado. Parece que tá longe também, mas nem que tá. Eu tô aqui, rê, sofrendo pra desembaraçazinha aqui. Juntei no alto, tentando metrelinha, mas tá aqui, ó. Tô embaraçando. Calma. Ó, o gavião. Pega uma coisa na boca, rê. Oi. Nossa, olha aquele peixinho lá longe, pai. Lá é do seu. É. Mas não chega lá longe, não. Já foi, já foi, nós perdeu. Nossa, e aquele ali, ó. Olha aquele rabioludo. Não, a rabiola é dele, rê. A rabiola é dele. Não sei nem como aparar, pai. Sem rabiola nenhuma. Vai parar por onde? Pela bareta? Impossível. Não, não, não. Tem que ir, pai. Aquele ali, ó, também tomou. Acho que passou, pai. Acho que passou. Passou, não passou? Passou, já. Vamos esperar o curso dos peixinhos aqui, ó. Os peixinhos. Mas dá pra parar, se elas vão tomar relo. O azul e o branquinho aqui, de prado. É branco? É branco, velho e preto. A rabiola tá jogando tudo em mim. A rabiola tinha dado certo, hein, pai. É, tinha que ter rabiola. Ih, o cara tá vindo. Será? Onde tá jogando pra cá? Tô contra o vento total, mano. E os caras não ajudam. Vem, parceirinho, vem. Ó. Vai, puxa. Aparo, pai. Aparo, pai. Aaaaa. Aparo, pai. Aparo, pai. Aaaaa. Aaaaa. Trabalho em dupla. Eu corto meu pai, aparo. Esquece. Se atrasse pra Renata, pai, que a gente atrasa pra botar no outro também. Cora coricô. Confia, Lulu. A azulzinha não vem de jeito nenhum, hein, querido. E se eu cortasse? É uma mancada. Não, é uma mancada. E a coitadadinha dele. Mancada. Corta. É, mas... Corta só o Pipa. Só o Pipa. Então faz isso. Não, eu não vou fazer isso. Faz, faz. Vai mostrar o que fez pra cortar. Faz. Não vai dar tempo. Eu vou bem, pai. Não vem tirar da velhinha, não. Vai, vai, vai. Consegui roubar. Problemática, mano. Calma, minha unha tava aparecendo. Pronto. Ih, olha a azulzinha aí. A azulzinha vai vir agora. Só porque ele é retorno que ninguém tá rindo. Ó. Ele quer mostrar chicotinho em mim, hein. Só chicote, só chicote. Parece a Rafa. Babaca. Eu ia estar de transparente. Respeita, parça. Ia ser transparente com chicote. E o dele é raião, tá? Não é peixinho, não. Olha o tamanho. É grande? Vento, manda a busca. Eu tô contra o vento. Não aguento mais ir pra ir. A Rafa quer ir pra cá, ó. Ele não vem. Tá muito complicado. Dá um pipão lá, ó. Tirando do alto. Camelou também, ó. Tudo chocão. Vila Medeiros, tudo chocão. Ninguém manda a busca. Pessoal, tira do alto, mas não cruza. Nunca vi isso, mano. Que ódio que dá. Meu Deus. Meu Deus, Rafa só faz merda. E aí, tia? Quer me cortar, tia? Minha mãe querendo me cortar. Mãe tá querendo meter o louco. Ah, mal sabia ela que eu passo no dedo. Não tenho dó não, hein? Corta, tá? Mete marcha pra cima. Olha como que ela empina. Olha que engraçado. Corta, corta, mãe. Só que foda. Filma a mãe. Filma a mãe empinando. Vai, corta, vai. Vou sentar. Vamos ver se dá pra cortar sentado. Vai, mãe. Dá pra ir, não, mãe. Rafa tá sentadinha. Vai pra ir pra minha mãe. Sacanagem. Dá um tocão. Fode ela. Grava a pipa, ela. É, só dá um toque. Grava a pipa, ela. A pipa, a pipa, a pipa. Mãe tá no cruza? Quero meter linha. Só para, ó. Porque agora vai. Você vai colocar a garrapeola agora? Só queria pegar a garrapeolinha. Mas tá difícil. Tá difícil? Tá na linha? Pra mim, sim. Não deu a volta. Então? Pra mim, já tinha cortado. Tô entendendo nada, parça. Como que corta isso aqui? Será que a da mãe tá mais longe? Não tô entendendo. A sua linha tá aqui, ó. Uma barriga. E a linha não conseguiu coisar. Ih, tá na linha, Rê. E agora? Oi. Ih. Nem vou notar, Rê. A mãe deve estar pensando, o que é isso? Tô meia hora na linha, Rê. Não tem cruza, mano. Olha isso, ó. Ó, vou puxar. Tem que levantar. E aí, a gente tá caçando, você tá caçando pipa da mãe, Fala? Então eu que tô caçando os dois. Mas tu é meu ou não? Não, mãe. Olha isso. Estranho. Olha isso, Rê. Olha os colonóis. Eu tô empilhando as duas, ó. Tô empilhando as duas, ó. Vou de vicar, ó. Ó. Ó, de vique, ó. Quebrou aqui no nó. Eita, meu amor. Segura, mãe. Segura, mãe. Segura. Tá mandando. Ah, mãe. Quebrou no nó. Ah, para. Quebrou no nó. Quebrou no nó. Ela tá gritando. Quebrou no nó. Ah, para. Tô morrendo, amor. Tô morrendo, Rê. Não, pai. Mas quebrou no nó mesmo. Limpou a linha. Tá meio tempo. Cô na linha? Então, nesse clima, que vamos finalizar o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Só chocão na Vila Medeiros. Comenta aí se você odeia a pessoa que chocou a pica. Tchau.